E aí Alfa, como você está? Você está bem? E você, Beta? Você está bem? Acho muito fofa, né? Linda! E você, Delta? Olha para a câmera, Delta. Virou a Alfa, olha para a câmera. Linda! É, Lira Alfa, você está bem magrinha. Não, nada a ver, irmão. Olha para a câmera. Obrigado.